Olha, eu tô recomeçando, já, já vem a melhora E quem tava comigo eu conto nos dedos, hum E ainda sobra, cadê os que tava no bailão? Que tomava do mesmo combão, que chamava até de irmão Sumiu quando não tava bom a minha situação Mas Deus olha por mim, é aprendizado Prefiro pensar assim, que o ódio te leva pra baixo Mas Deus olha por mim, é aprendizado Prefiro pensar assim, o ódio só te leva pra baixo E o Favela vai vencer, vai vencer, vai vencer Pode até demorar Que eu não nasci de sete meses, mas também não tô tremendo Pra minha vida melhorar, ô glória É que o Favela vai vencer, vai vencer, vai vencer Pode até demorar Que eu não nasci de sete meses, mas também não tô tremendo Pra minha vida melhorar, então vai Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Onde eu tô recomeçando, já já vem a melhora E quem tava comigo, eu conto nos dedos, hum E ainda sobra, cadê os que tava no bailão? Que tomava do mesmo combão, que chamava até de irmão Sumiu quando não tava bom a minha situação Mas Deus olha por mim, é aprendizado Prefiro pensar assim, o ódio só te leva pra baixo Mas Deus olha por mim, é aprendizado Prefiro pensar assim, o ódio só te leva pra baixo E o Favela vai vencer, vai vencer, vai vencer Pode até demorar Que eu não nasci de sete meses, mas também não tô tremendo Pra minha vida melhorar, ô glória É que o Favela vai vencer, vai vencer, vai vencer Pode até demorar Que eu não nasci de sete meses, mas também não tô tremendo Pra minha vida melhorar, então vai Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo